A Premonição de Sua Própria Morte Miguel, de apenas 11 anos de idade, iria viajar para Bali, Indonésia, para visitar sua avó com seu irmão mais velho. Ele era um menino muito feliz pelo que dizia sua mãe Samira. Ela relata que quando ele soube do voo, aquele jeitinho feliz dele havia mudado completamente. Ele ficava perguntando várias coisas estranhas, como, para onde vão as almas, como é o céu. Eles iriam viajar para um lugar que ambos gostavam e ter uma das melhores férias. Mas Miguel não parecia um menino calmo, pois estava nervoso e inseguro. O dia do voo estava prestes a chegar e aquelas perguntas estranhas haviam voltado. Ele perguntava, Mãe, o que é sepultamento? Por que nós morremos? Um dia antes da viagem, ele começou a se agitar tanto e sua mãe teve que dormir abraçada com ele. Aquela noite havia passado, Miguel tinha se acalmado e sua mãe ficou mais aliviada. Miguel e seu irmão mais velho foram pegar o trem juntos com Samira, para que eles pudessem embarcar para o voo que eles tanto esperavam. Chegando lá, com tudo pronto para a viagem, ele voltou correndo e deu um forte abraço em sua mãe e disse, Eu irei sentir muito a sua falta. O medo perguntou, Mãe, o que aconteceria se o avião caísse? Samira, muito espantada com a pergunta, tentou tranquilizar ele, dizendo que tudo iria dar certo. Até que finalmente Miguel concordou em embarcar no voo MH17. Um Boeing 777 da Malaysia Airlines com 295 pessoas caiu hoje no leste da Ucrânia. É uma área de conflito entre as forças da Ucrânia e rebeldes que querem anexar a região à Rússia. Fontes do governo americano informaram que o voo MH17 foi atingido por um míssil disparado do solo. Mas que não é possível afirmar quem teria disparado. Afinal, o que aconteceu com o avião da Malaysia Airlines que caiu na Ucrânia matando 298 pessoas na última quinta-feira? O que se sabe é que o voo MH17 partiu de Amsterdã na Holanda ao meio de 15 hora local. O destino era a capital da Malásia, Kuala Lumpur, onde pousaria às 6h10 da manhã de sexta-feira. Foi aqui, quando viajava a cerca de 33 mil pés, ou seja, a 10 mil metros do solo, que o avião teria sido atingido por um míssil. Essa é a hipótese mais provável para a queda. Mas que tipo de míssil seria capaz de derrubar um avião voando a 10 mil metros? O avião da Malaysian Airlines, que caiu na Ucrânia no ano passado, foi atingido por um míssil de fabricação russa, segundo o relatório final do desastre feito pela Holanda. O avião viajava de Amsterdã para Kuala Lumpur e caiu na zona de conflito entre tropas do governo ucraniano e separatistas russos. 298 pessoas morreram nesse acidente. Elas estavam a bordo. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho